Fala galera, professor Ned Guzman chegando mais uma vez aqui no seu canal de crochê. Lá da vinheta! Bom dia meus amores, bom dia minhas joias, bom dia povo crocheteiro. Como já é de costume, toda segunda-feira e toda quinta-feira, às 9 da manhã, tem videoaula nova aqui no canal do professor Ned Guzman. Quero agradecer a vocês aqui o sucesso que foi o vídeo do suplá quadrado. Muitos comentários, muitos pedidos aí pra fazer novas aulas de suplá quadrado. E você aproveita, ó, já vai deixando teu gostei aqui, tá bom? E também se inscreve no canal pra receber novos vídeos e não esquece de ativar o sininho. Então, atendendo a vários pedidos, hoje eu trago mais um conjunto de mesa, mais um suplá quadrado contendo aí três peças. Primeiro a gente vai fazer o suplá quadrado, esse é simples, fácil de fazer, porém tem a sua beleza muito especial. Vai ter também aqui o porta-guadanapos, tá? E também o porta-copos pra você fazer aí, vender bastante pras tuas clientes, decorar tua mesa, decorar tua casa, tá bom? Então, muito obrigado pelo carinho que eu tenho recebido nos comentários. Pedir desculpas, não tenho como responder todos os comentários por conta aí dos workshops que eu faço com a Círculo no Brasil inteiro. Mas sempre que eu posso, eu vou lá e respondo as perguntas que são mais... É... que tem que responder mais rápido porque são perguntas tirando dúvida. Então tá bom, ó. Gente, um beijo bem grande. Muito obrigado pelo carinho. Assistam a essa aula aí, agulha na mão e vamos crochetar que é o mais importante, tá bom? Muito obrigado pela companhia. Para a aula de hoje eu vou usar o barroco Max Collo, número 6, na cor 3390, que é esse rosa envelhecido. Agulha para crochê número 3,5 milímetros. E tesoura para corte dos fios. Todos os materiais você encontra no armarinho São José. Nós vamos começar fazendo um square básico, que é o quadradinho da vovó. Então nós vamos fazer aí um quadrado de 10 carreiras. Começando com 6 correntinhas. 3, 4, 5, 6. Vamos fechar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. E vamos colocar mais 2 pontos altos para que fique aí um tijolinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. E nós vamos fazer essa repetição por 4 vezes, ficando assim com 4 bloquinhos de 3 pontos altos, com 2 correntinhas de separação. Cheguei no final, eu já fiz os 4 bloquinhos e aqui nós vamos fechar daquela forma que vocês já estão acostumados, que eu sempre ensino aqui no canal. Laça o fio, vai na terceira correntinha, puxa o fio e puxa tudo de uma vez. E aqui fechamos o quadrado. Agora em cada espaço de canto nós vamos fazer um leque. Nesse primeiro eu vou subir 3 correntinhas e fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Aqui eu não faço o leque completo, eu faço apenas a metade e dou segmento ao trabalho. Faço 1 correntinha, vou no próximo espaço, trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas, mais 3 no mesmo espaço para formar um leque de canto ou como vocês queiram chamar de esquina de leque. Então aqui eu vou trabalhar agora 1 correntinha, nesse espaço eu faço mais um leque, 1 correntinha nesse espaço mais um leque e eu volto para fecharmos a carreira. Então lembrando que para cada canto terão 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. No intervalo de um leque para o outro, apenas 1 correntinha. Cheguei no final da carreira, fiz os 3 leques, agora 1 correntinha e vou aqui completar os 3 pontos altos que faltam para o leque. 1, 2 e 3, dou uma laçada, conto 1, 2, 3, na terceira correntinha eu puxo o fio e puxo tudo de uma vez. Já está se formando o quadradinho da vovó, já está se formando o square. Uma observação agora que eu quero que vocês lembrem e anote. Para o porta-copos nós vamos fazer esse mesmo início com duas carreiras, uma e duas. Quando eu for fazer o porta-copos eu já vou estar com essa parte pronta e aí eu vou fazer as duas últimas carreiras para compor o porta-copos. Então só lembrando, façam um desse tamanho também para o porta-copos. Agora vamos dar seguimento, uma, duas, três correntinhas e nesse mesmo espaço eu vou iniciar com dois pontos altos e não completo o leque novamente. Aqui entre um leque e outro se formou um espaço é onde vamos fazer três pontos altos. Então eu vou, uma correntinha, aqui nesse espaço três pontos altos. Um, dois, três, uma correntinha, vou para o próximo espaço na esquina e faço um leque de três pontos altos. Um, dois, dois, três, duas correntinhas e mais três pontos altos e eu vou seguir fazendo em toda a volta as mesmas repetições. Olha, eu tenho um leque e um espaço, uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha e aí eu vou partir para o leque e vou fazer da mesma forma em todas as laterais. Cheguei novamente no final, uma correntinha e nós vamos fechar o leque com três pontos altos. Um, dois e três, dou uma laçada, vou na terceira correntinha, faço um ponto alto fechado juntos. Esse final de carreira fica muito bom porque não aparece a emenda, ela fica aqui no meio do leque, portanto não aparece. Aqui agora nós vamos dar segmento com a mesma sequência até completar aí dez carreiras. Lembrando que os leques vão permanecer com seis e aí a cada carreira vai aumentar um espaço onde você vai colocar os três pontos altos com uma correntinha de separação. Aqui na segunda carreira eu tinha apenas um espaço onde eu fiz três pontos altos, se formaram dois, nessa carreira agora terão dois grupos de três. E assim a cada carreira vai aumentando um grupo, vocês vão fazer aí por dez carreiras. Eu já tenho aqui o quadrado com as dez carreiras prontas e aí nós vamos fazer a décima primeira já com a base do bico. Então eu vou laçar, vou fechar aqui na terceira correntinha como todas as outras carreiras e vou subir aqui uma, duas, três correntinhas e vou colocar três pontos altos no mesmo espaço. Um, dois e três. Contando com as correntinhas eu tenho quatro pontos altos, em cima desse quarto ponto alto eu vou fazer um picô com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vou voltar nos últimos dois pontinhos do ponto e faço um ponto baixíssimo. Completo o leque com mais três pontos altos, um, dois e três. Nesse caso o leque ficou com sete pontos altos, sendo o picô no quarto ponto no meio do leque. Em seguida uma correntinha, no próximo espaço eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos. Em cima do segundo ponto alto eu faço novamente um picô com cinco correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo e mais um ponto alto para completar os três pontos. A partir daqui eu vou alternar, eu faço uma correntinha, no próximo espaço eu faço os três pontos altos sem o picô. Então, um, dois e três. Uma correntinha, o próximo grupo eu faço com picô. Um ponto alto, dois. Em cima do segundo, uma, duas, três, quatro, cinco. Fecho com um ponto baixíssimo. E completo um terceiro. Então, no canto vai ficar o leque e o próximo. Depois a gente alterna. Uma correntinha, o próximo eu faço só três pontos altos. Uma correntinha, o próximo vai ter um picô. Um e dois. Em cima do segundo, cinco correntinhas e fecho um ponto baixíssimo. Coloco um terceiro ponto para completar os três pontos altos. Vai ficando dessa forma. Eu vou fazer até o final e volto mostrando o próximo passo. Cheguei no final da carreira, o penúltimo tá sem picô. E aí eu vou pro último, que vai ter o picôzinho. Um ponto alto. Dois. Em cima do segundo, cinco correntinhas. E fecho um ponto baixíssimo. Coloco o terceiro ponto. Uma correntinha e vou partir pro leque, que também terá picô. Um ponto alto, dois, três e quatro. Em cima do quarto ponto, cinco correntinhas. Eu fecho com um picô e coloco mais três pontos altos. Um, dois e três. E aí eu vou na mesma sequência. O próximo grupinho de três pontos altos vai ter o picô. Um, dois. Em cima do segundo, são três correntinhas. Mais duas, cinco. Fecha o picôzinho. E aí, um terceiro ponto alto. E nós vamos fazer isso em toda a lateral, fazendo as mesmas repetições. E eu já volto mostrando pra vocês como que vai ficar o bico. Então, entre um leque e outro, nós temos um, dois, três, quatro, cinco picôs. Em toda a lateral, você vai fazer o mesmo trabalho. Ok, pessoal. Dei toda a volta no suplá. E agora, cheguei aqui no final da carreira. O final da carreira é o seguinte. Você vai... Não vou fazer correntinha, não vou fazer nada. Apenas vou na terceira correntinha. Vou fazer um ponto baixíssimo. Em seguida, no mesmo espaço, eu faço um ponto baixo. Inicio a carreira daqui. Aqui, eu vou fazer uma correntinha, vou no picô do canto e vou fazer dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez pontos altos. Ficou dessa forma. Em seguida, vou fazer uma correntinha. No espaço, eu faço um ponto baixo. Em seguida, não faço mais correntinhas. Aí, eu vou fazer seis pontos altos. Desculpa, oito pontos altos no próximo picô. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito pontos altos. Vai ficando dessa forma. Feito os oito, eu vou no meio dos três pontos altos, faço um ponto baixo. Em seguida, laço o fio, já vou no próximo espaço e vou repetir oito. E assim, eu vou em toda a volta. Sendo que, nos cantos, eu vou fazer dez pontos altos e terão aí uma correntinha de cada lado. Então, aqui, eu já tô com cinco, seis, sete, e oito. Prendo no meio dos três pontos seguintes com um ponto baixo e já vou partir pra fazer oito no outro lado. Então, vai ficando dessa forma. Isso você vai fazer em toda a lateral. Lembrando que aqui você terá uma correntinha, dez pontos altos, uma correntinha, prende no espaço e dá seguimento. Aí, fazendo o trabalho em toda a volta. Cheguei no final da carreira, dei toda a volta no quadrado e aqui eu vou encerrar essa carreira. Então, eu venho pra cá, onde eu fiz o ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo. E aí, eu vou por trás, pegar o primeiro ponto do leque de dez pontos altos e vou fazer aqui um baixo relevo. Trouxe o fio aqui pra trás, eu vou subir uma, eu vou fazer de novo pra não restar dúvida. Olha só, fechei com um ponto baixíssimo, vou com a agulha por trás, abraço o ponto, puxo e faço um baixíssimo. Aqui eu subo uma, duas, três correntinhas do ponto alto e uma correntinha pra separação. Laço o fio, vou de novo por trás, passo por cima do ponto e faço o ponto lá atrás. Um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo ponto, coloco a agulha por trás, passo o fio, puxo e faço o ponto lá atrás. Eu vou trabalhar isso em todos os dez pontos, fazendo uma correntinha e um ponto alto relevo pegando por trás. Eu vou fazer os dez e volto pro próximo passo. Olha só pessoal, ficou dessa forma aqui, os dez pontos altos com uma correntinha e forma esse relevo lindo que fica aqui, que é bem usado aí nos tapetes russos, que é esse efeito. Só que a partir daqui agora, aqui nós tínhamos dez pontos no canto, nós fizemos dez relevos. Nos próximos leques, nós vamos fazer, nós temos oito pontos altos, nós vamos trabalhar apenas em seis. Eu não vou fazer correntinha de separação, eu já vou direto, laço o fio, vou pular o primeiro ponto, vou no segundo e vou fazer o mesmo trabalho. Pego, puxo, faço o ponto lá atrás. Uma correntinha, vou no próximo, dois. Uma correntinha no próximo, três. Uma correntinha no próximo, quatro. Uma correntinha no próximo, cinco. Uma correntinha no próximo, seis. E aí, sobrou um ponto. Pulamos um ponto no início e sobrou um ponto no final. Eu vou laçar o fio, vou fazer de novo. Pulo o primeiro, vou lá no segundo e vou trabalhar assim em toda a volta. E lembrando que nos cantos, nós vamos fazer nos dez pontos. No resto, nós vamos fazer seis. Vou fazer só mais um, pra não restar dúvida. Então, um ponto alto, uma correntinha. Vou no segundo, um ponto alto relevo. Uma correntinha, vou no próximo, faço o terceiro ponto. Uma correntinha, vou no próximo, um quarto ponto. Uma correntinha, cinco. Uma correntinha e aqui, seis. Laço o fio, pulo um ponto e já vou no próximo. E aí, eu vou trabalhar em toda a volta, mantendo aqui os seis. E nos leques do canto, fazendo dez. E eu volto já com ele pronto pra mostrar como ficou. Cheguei no final da carreira, eu vou contar aqui. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Dou mais uma correntinha pra arrematar. E aí, eu vou esconder o fio. E fica assim, dessa forma. Certo? Esse suplá quadrado, muito bonito. Eu tenho certeza que vocês vão amar fazer. Vamos agora aprender como fazer o porta-copos. Para fazer o porta-copos, como eu falei no início, você vai precisar fazer o início do square, o início do quadrado, com apenas duas carreiras. A terceira carreira, a gente já vai fazer o picô em todas as extremidades, pra que em seguida possamos fazer o bico. Então, aqui, como que eu faço? Eu cheguei no final da segunda carreira, eu já fechei daquela forma, e aí eu vou fazer três correntinhas, e vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, e três. Três pontos altos do leque, e o ponto do meio, onde eu vou fazer cinco correntinhas, e fazer um picô com um ponto baixíssimo. Em seguida, eu coloco mais três pontos altos. Um, dois, e três. Eu tenho o leque com o picô. Uma correntinha, no próximo espaço, um ponto alto, dois pontos altos. Em cima do segundo ponto alto, cinco correntinhas, e eu faço um picô. Volto e coloco mais um ponto alto. Uma correntinha, em seguida, eu vou para o leque. Faço quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Em cima do quarto ponto, cinco correntinhas, e o picô, com um ponto baixíssimo, e mais três pontos altos, e aí, nós vamos fazer esse mesmo trabalho, essa mesma repetição, em toda a volta. Agora que eu já dei a volta no trabalho, eu vou encerrar, com uma correntinha, eu vou na terceira correntinha de início, e fecho, com um ponto baixíssimo. ficou dessa forma. Aqui agora, eu vou com um ponto baixíssimo, no próximo ponto, e no meio, dos quatro, eu faço um ponto baixo. Em seguida, eu laço, vou para o picô, e faço doze pontos altos. Um, dois, três, e aqui dentro, eu coloco doze pontos altos. Agora que eu fiz os doze pontos altos, eu vou contar, um, dois, e no meio dos dois pontos, um ponto baixo. Então, você conta do picô, um, dois, um ponto baixo. em seguida, eu laço o fio, vou no próximo picô, e faço sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Vou lá, conto um, dois, no terceiro ponto, um ponto baixo, em seguida, eu laço o fio, e vou fazer mais doze pontos altos, no leque do canto, e assim, nós vamos fazer, em toda a volta, no canto com doze, no meio com sete, que vai ficar, dessa forma aqui. Aqui, eu tenho doze pontos altos, um ponto baixo, sete pontos altos, um ponto baixo, doze, sete, doze, sete, e o nosso porta-copos, fica, dessa forma. Vamos agora, aprender, o porta-guardanapos. Para fazer o porta-guardanapos, nós vamos começar, vinte e oito, correntinhas. Eu vou dar início, uma, duas, três, e vocês fazem aí, vinte e oito, correntinhas. Agora, que já fizemos, vinte e oito, correntinhas, eu vou girar, e vou prender, na primeira, correntinha, com um ponto baixíssimo. Muito cuidado, para não, fechar torcido, tá? Fechei, um ponto baixíssimo, eu vou subir, uma, duas, três, correntinhas, no próximo, na próxima, correntinha, eu faço, um ponto alto, na próxima, mais um ponto alto. Ficando assim, um tijolinho, de três pontos altos. Uma correntinha, eu pulo, um, uma correntinha, na base, e vou com mais, três pontos altos. Um, um no próximo, dois, um no próximo, três. Uma correntinha, de separação, pulo um ponto na base, e vou trabalhar assim, fazendo grupinhos, de três pontos altos, até o final, dessa argola. Então, eu fiz dois, mais um, três, e assim, vai ficando, esses grupinhos, pulando uma correntinha, fazendo uma de separação. Chegamos no final, ficou dessa forma, esse bracelete, uma correntinha, uma correntinha, eu vou fechar, na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo, e aí, eu vou correr com um ponto baixíssimo, até chegar, na próxima correntinha. Então, um ponto baixíssimo, para cada ponto, um ponto baixíssimo, na correntinha, eu subo, duas, três correntinhas, e nos espaços, agora, eu faço, três pontos altos, um, dois, três, uma correntinha, e vou seguir, fazendo, três pontos altos, no espaço, de uma correntinha, com uma correntinha, de separação, uma correntinha, vou no próximo, três, e nós vamos, dessa forma, por três carreiras, tá bom? Cheguei no final, da terceira carreira, aqui embaixo, eu já fiz o biquinho, vou mostrar para vocês, como eu faço. Ó, já fiz as três carreiras, no final, eu vou encerrar, com, uma correntinha, não vou precisar, fazer correntinha, não, eu vou na terceira correntinha, fecho com, um ponto baixo, fecho com, um ponto baixíssimo, e aqui, eu volto, e faço, um ponto baixo, eu vou começar daqui, fiz um ponto baixo, uma correntinha, e vou fazer, três pontos altos, um, dois, e três, nós vamos fazer aqui, o ponto tombadinho, eu vou, na próxima separação, um ponto baixo, uma correntinha, e três pontos altos, um, dois, e três, vou prender, no próximo espaço, com um ponto baixo, uma correntinha, e três pontos altos, e assim, nós vamos fazer, em toda a volta, esse pontinho aqui, e eu volto, mostrando para vocês, o final, cheguei, no final da carreira, onde eu iniciei, eu vou fazer, um ponto baixíssimo, uma correntinha, vou cortar o fio, e vou, arrematar aqui, então ficou dessa forma, o que é que eu fiz, eu voltei para o outro lado, onde eu iniciei, prendi o fio, e fiz o mesmo biquinho, dos dois lados, eu vou arrematar o fio, está pronto aqui, o porta guardanapos, e vou voltar, mostrando para vocês, a mesa montada, com o prato, e com a taça, é isso aí pessoal, aqui está, o conjunto, de suplá quadrado, pronto, mais um aí, para sua coleção, esse rosa, envelhecido, deu um toque especial, espero que vocês, tenham gostado, o tamanho, fica um tamanho, padrão, se você quiser, fazer maior, vocês podem fazer, mais carreiras, mas eu acredito, que esse tamanho, é o tamanho ideal, espero que vocês, tenham gostado, devido ao sucesso, que foi aí, o primeiro, suplá quadrado, esse é o segundo, eu vou tentar, fazer mais, para vocês aí, trazer mais vídeos, de suplá quadrado, para que vocês, completem a coleção, de vocês aí, se você gostou, desse vídeo, não esquece, de deixar aquele gostei, que me deixa feliz, não esquece, de deixar um comentário, compartilha, esse vídeo aí, com a família, com as amigas, pede para todo mundo, se inscrever no canal aí, e vamos rumo, aos 200 mil inscritos, muito obrigado, que Deus possa abençoar, a vida, e a mão, de todos vocês, um grande beijo, e até o próximo vídeo.